E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza? Tudo tranquilo? Carneiro com vocês novamente, trazendo aqui o vídeo número 92 do Detonado Rápido do Skyrim, onde eu mostro toda a progressão da história e como obter todas as conquistas nesse jogo lindo, beautiful, incrível. Então vamos lá, pessoal. Então no último vídeo nós paramos aqui na missão de The Book of Love, encerramos essa missão com a missão um pouco chata e agora a gente vai fazer aí as missões paralelas da Guilda dos Ladrões, beleza? Agora, pessoal, você vai falar aí, não é com Brinjolf, porque simplesmente Brinjolf vai te ignorar, ele vai falar assim, eu tenho coisas mais importantes pra fazer do que falar com você. Ele não sabe que a gente é o Dragonborn e a gente vem pra salvar a província de Skyrim, né? Cara, nós somos Dragonborn e o cara não quer conversar com a gente, o cara é louco. Então vamos lá. Então o negócio é o seguinte, pessoal, você vai falar com Vex e com Del, ok? E você vai fazer as missões paralelas. Detalhe muito importante, pessoal, muito importante. A gente vai fazer isso aqui pra gente fazer uma conquista, que é trazer a fama novamente da Guilda dos Ladrões. Pra obter a fama da Guilda dos Ladrões, você vai ter que fazer alguns trabalhos, alguns trabalhinhos bacanas aí em algumas cidades, beleza? Então aqui a gente tem algumas missões com o Belvin, só que por enquanto a gente não vai interagir com ele. E tem algumas missões com o Vex aqui, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um kick save aqui, beleza? Esse é muito importante. E aqui com o Vex nós temos 4 missões. E dessas 4 missões, aqui ó, a primeira opção, eu ouvi dizer que você tem alguns trabalhos extra pra oferecer pra nós. Então é assim, pessoal, nós temos que fazer essas 4 missões em 4 locais aqui no Skyrim, beleza? Você tem que fazer, não tem outra forma de você trazer a fama da Guilda dos Ladrões sem fazer essas missões, beleza? Então aqui ó, nós temos 1, 2, 3, 4. Cada diálogo desse representa um tipo de missão, beleza? Então essa aqui é a segunda missão. Nós temos a terceira missão e a quarta missão. Calma que eu vou mostrar as 4 missões pra vocês. Eu vou fazer as 4 missões pra vocês. Agora um detalhe muito importante, escuta bem o que eu vou te falar. Vou fazer aqui ó, vou colocar na primeira... Vamos chamar essa aqui da primeira missão, porque é a primeira quest do Vex. Então assim, as missões são aleatórias, elas vão cair em cidades aleatórias. Só que as missões, elas sempre tem o mesmo segmento, a mesma rotina, beleza? Então aqui ó, eu vou colocar a primeira opção aqui que eu aceito a missão e ele vai me jogar em alguma cidade. Então aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó. A primeira cidade que veio pra mim foi White Room. Pra vocês pode ser diferente. Só que tem um detalhe muito importante. Você tem que fazer essa primeira missão em 4 cidades ó. Em Solitude, em Marcaf, em Windhelm e em White Room. Você tem que fazer nessas 4 cidades essa primeira missão, ok? Então a primeira opção ali você tem que fazer nas 4 cidades, beleza? Por que pessoal? Porque a gente tá obtendo a fama da Guilda dos Ladrões nessas províncias, nessas cidades, beleza? Ah Carneiro, caiu a cidade de Riften pra mim. E ignora, ignora. Simplesmente você não deu um kick save? Volta, faz um low age e volta. Não faça missões em Riften. Porque você já tem a fama da Guilda dos Ladrões em Riften. Você tem que obter a fama da Guilda dos Ladrões em outra cidade. Então vou mostrar pra vocês aqui a primeira missão. Eu vim aqui em White Room, ok? Por isso que eu pedi pra vocês utilizarem... Utilizarem não, pegarem aquele poder de ficar invisível, beleza? Você pode utilizar essa invisibilidade uma vez por dia. Beleza? Então é só você dormir ali, é só você esperar. 24 horas você pode utilizar o poder novamente. Então aqui, ó. Sempre utiliza aí... Dá uma olhada na bússola, onde a bússola tá. Ah Carneiro, você poderia ter feito isso aqui com a... Com a gazua da caveira. Não. Não porque a gente não vai subir de level. E aqui no Skyrim, é bom você sempre fazer. Tudo que você faz, é bom fazer o pan do level. Então aqui é o seguinte, ó. Entrei na casa. Tem ali alguém... Alguém em pé e duas pessoas dormindo. Então eu vou aqui no Stealth. Eu tô utilizando a bota. Que o pessoal não... Não... Não percebe. Não escuta, né? Eu não faço barulho com essa bota. Só que se a pessoa me ver, não tem jeito. Ela vai vir atrás de mim. Então aqui, na primeira missão, a única coisa que eu tenho que fazer... É simplesmente pegar um objeto qualquer, tá? Esse objeto não vai ficar pra você. Esse objeto vai ser entregado... É... Vai ser entreg... Integre... Não. Entregue... Nossa, tô mal. Entregue para o Vex, beleza? É... Às vezes é uma taça. Às vezes é uma coisa de ouro. Enfim. É um item que não vale a menor diferença pra nós. Não tem a menor diferença pra nós. Então ela tá ali no quarto aqui. Eu me lembro dessa casa que a gente pegou um skill book aqui, né? Então aqui, ó. Simplesmente pegar esse objeto aqui. Um objeto qualquer. E cai fora. Oxi. A criança me viu, cara. A criança te viu, pessoal? Você tem alguns segundos pra sair da casa sem o guarda te perturbar, beleza? Simplesmente a criança tava em pé. Ela me viu e acordou os outros pais. Enfim. Agora, já que a criança me viu, deixa eu dar uma olhada pra ver se os guardas aqui não ficou hostil. Se eu não tô sendo procurado, né? Cadê um guarda aqui? Deixa eu dar uma olhada. Se por acaso alguém te ver, saia. Vá nos guardas. Vê se os guardas vão te atacar. Se eles não te atacar, quer dizer que deu tudo ok a missão sem nenhum problema. Então guarda aqui. Falou mais nada. Beleza. Tranquilo. Posso ir embora. Beleza então, pessoal. Então aqui, ó. A primeira missão em White Room eu fiz. Ah, carneiro. Pra mim caiu Marcaf. Pode fazer em Marcaf. Ah, pra mim caiu em Solitude. Faz em Solitude. Você tem que fazer a primeira missão nessas quatro cidades. Desculpa a minha redundância. É que realmente você tem que fazer nessas quatro cidades. Ah, carneiro. Eu fiz em White Room. E caiu White Room novamente. Faz o Loed. Tá. Faz o Loed. Não precisa fazer duas vezes. Só faz uma vez a primeira missão em cada cidade. Beleza? Tranquilo. Calma que eu vou mostrar as cidades novamente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu encerrando a missão aqui com o Vex. Aproveitando, pessoal. Não se esqueça de inscrever no canal. Deixar um like. Compartilhar para os seus amigos. Isso é muito importante aqui para o canal. Então cheguei aqui no Vex. E aí, Vex. Beleza? Completei a missão aqui. A primeira missão. Ele vai entregar a missão aqui para mim. Beleza? Completou a missão. Beleza. Ele deu quatrocentos de dinheiro. Removeu ali o objeto. Tranquilo. Aqui o que eu faço? Novamente. Kick Save. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a quest. Guida dos Ladrões. A número dois. Então, eu fiz uma missão. Beleza? Tranquilo. Ah, carneiro. Se eu fazer a primeira missão. Conta? Não conta. Só conta quando você faz diferente. Beleza? Então, novamente. Eu coloco aqui, ó. A missão. Vamos ver se vai vir em uma cidade diferente. Não pode vir... Ó, vou colocar a primeira missão novamente, viu? Primeira missão novamente. Não coloca a segunda ainda. Só coloca a segunda depois que você fizer aí nas quatro cidades. Nossa, hoje eu tô com trava-língua hoje. Vamos ver se vai vir em uma cidade diferente. Qual cidade? Em Riften. Tá vendo? Justamente, ó. Eu não vou fazer nessa cidade. Então, eu vou lá fazer o Loid. Foi até bom cair em Riften. Mostrar pra vocês. Fiz o Loid Game. Vou tentar novamente. Vou lá no Vex. Converso com ele. Então, você sempre tem que ficar esperto nessa questão de... Ah, tá 12 novamente. Você tem que ir lá. Kick-se... Encerrou a missão. Kick-save. Pra você dar Loid. Primeira missão. Beleza. Vamos ver se vai vir em uma cidade diferente. Se vir em Warthin. Novamente, eu faço Loid. Beleza? E volto e tento uma outra cidade. Ok? Eu aceito. É, pessoal. Não tem outra forma de trazer a fama aqui da Guida dos Ladrões. É justamente dessa forma que eu tô fazendo pra vocês. É a forma mais rápida. É a forma mais eficaz aqui. Então, venho em Windhelm. Beleza. Deixa eu mostrar pra vocês a 4 cidade, ó. Right in Hunt. Ok. Estou fazendo Windhelm. Falta em Markkath e em Solitude. Vou cortar. Fiz a missão. Que é a mesma coisa. Ir lá pegar um objeto. Já entreguei a missão. Vou pegar a próxima missão. Primeira missão, novamente. Eu tenho que vir em Markkath ou Solitude. Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu fiz Windhelm agora. Qual que vai ser a próxima missão aqui? Deixa eu ver se vai vir em Markkath ou Solitude. Sempre vai vir um nome ali em cima, ó. Markkath. Ótimo. Qual a missão que eu já fiz? Eu fiz. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu fiz em Whitehound e Windhelm. Agora que eu tô fazendo Markkath. Vou cortar. Fazer a missão. Ir lá pegar o objeto. Vou voltar. Já fui lá. Encerrei a missão. Beleza. Tranquilo. Sossegado. Sem errar a missão. Vou tentar a próxima missão aqui novamente. Beleza? Não vou mostrar novamente fazendo a mesma missão. Porque é a mesma coisa, pessoal. É só em cidades diferentes. Só isso. Beleza? É só ir lá. Pegar o objeto. E pronto. Próxima missão. Solitude. Então, chegou nas quatro missões. Ah, Carneiro. Foi rápido pra você? Não, pessoal. Eu fiquei dando doade, 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 doade. Um monte de vez. Então, já fiz nas três cidades. Falta só Solitude que eu consegui agora. Não foi na primeira vez, não, pessoal. Fiquei umas, sei lá, umas 20, 25, 30 vezes tentando. Beleza? Tranquilo. Pronto, pessoal. Fiz a primeira quest nas quatro cidades. Ok? Não fiz um rifting. Não precisa fazer um rifting. Vou entregar aqui a última missão. Beleza, pessoal? Tranquilo? Agora a gente para por aqui. Ok? Depois eu vou mostrar pra vocês a segunda missão aí. E também tem que fazer nas quatro cidades. Vai ficar bem extenso o vídeo aqui. Vai ficar muito mais de 10 minutos. Então, vou encerrar o vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente continua. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço. Muito obrigado. Valeu. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.